Olha lá no céu, a estrela nova que nasceu Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Vem muitas satisfações, só ela faz o mundo e os corações Vem iluminando o amor, peça a sensação Vem iluminando o amor, peça a sensação Olha lá no céu, a estrela nova que nasceu Olha lá no céu, a estrela nova que nasceu Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Vem iluminando o amor, peça a sensação Vem iluminando o amor, peça a sensação Olha lá no céu, a estrela nova que nasceu Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Veja tão medo, me linda, eu não sou um prazer Vem iluminando o amor, peças e canções Vem iluminando o amor, peças e canções Olha lá no céu, a estrela nova que nasceu Olha lá no céu, a estrela nova que nasceu Veja como é bonita, é o imenso fré Veja como é bonita, é o som do que Olha lá no céu, a estrela nova que nasceu